Olá, seja bem-vindo. O SBT segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vamos ouvir as propostas dos 10 candidatos de partidos que têm ao menos 5 representantes no Congresso. Em ordem definida por sorteio, o entrevistado de hoje é o candidato do republicano, Celso Russomano. Ao meu lado, também para entrevistar o candidato, meu colega Fábio de Amante. Esta entrevista com 20 minutos de duração é transmitida simultaneamente pelo site SBT News e pelos perfis do SBT News e do SBT Jornalismo no YouTube, no Facebook e no Twitter. E você, internauta, pode participar mandando sua pergunta para a hashtag SBT News eleições. Candidato Celso Russomano, boa tarde. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui no SBT, essa casa onde eu trabalhei durante muitos e muitos anos, viu? Tá certo. Bom, candidato, e nós vamos começar então com uma pergunta sobre assistência social, que é o tema, inclusive, que ocupa o primeiro espaço no seu programa de governo. O senhor tem anunciado nos últimos tempos a criação de um programa complementar de renda paulistano, que atenderia justamente as famílias que já são atendidas, já estão cadastradas no programa federal de repasse de renda. Acontece que programas como esse, por exemplo, que são semelhantes ao Bolsa Família, eram muito criticados durante as gestões petistas pela oposição. Oposição, inclusive, da qual o senhor sempre fez parte. E o argumento dos críticos é de que esses programas deixam as pessoas sem estímulo para trabalhar, para buscar emprego, mal acostumadas. Eu pergunto ao senhor, a pandemia em si é o motivo suficiente para quem era contrário agora defender um programa como esse? O senhor acha que é suficiente? Será que antes São Paulo já não tinha miséria suficiente para que se estabelecesse um programa como esse? Bom, em primeiro lugar, eu nunca fui contra nenhum programa social. É bom que se diga isso, né? Nós participamos da base de governo de outros partidos, de outros presidentes da república e entendemos que as pessoas têm que ter condições dignas de vida. Nós temos hoje em São Paulo, por volta de 27 mil moradores de rua. Nós temos pessoas desempregadas, infelizmente, aqueles que estavam na informalidade pararam de vender os seus produtos nas ruas. Os autônomos estão sem renda. Nós temos um problema sério por conta da decretação do estado de calamidade. E aí, esse programa vem no sentido de atender essas pessoas que, se não fosse o auxílio emergencial do presidente Bolsonaro, hoje, estariam sem ter o que comer em casa, sem emprego, provavelmente saqueando os supermercados. Isso é muito complicado. É muito complicado. Então, nós temos que ter um olhar para essas pessoas. Agora, o que São Paulo precisa, na verdade, é geração de emprego. E isso vem pós-pandemia, né? Após a pandemia, nós vamos conseguir trazer as empresas de volta para a cidade de São Paulo, reduzindo gratuativamente o ISS, a fim de que nós possamos competir em condição de igualdade com as cidades que estão no entorno da capital. Se você for analisar, o ISS no entorno da capital é de 2%. Aqui nós cobramos 5%. Eu tive uma reunião agora mesmo com o presidente da Associação Brasileira de Franquias, de Franchise, e ele estava me dizendo quantas franquias já foram embora de São Paulo por conta do tamanho do imposto. Então, é uma perda de arrecadação absurda. Isso traz o desemprego também e traz a necessidade das pessoas. Como se não bastasse isso, nós tínhamos aqui plantas de call centers com 5, 6 mil posições. Essas plantas estão todas fora de São Paulo por conta do ISS ser muito alto. Então, nós estamos perdendo emprego, principalmente o primeiro emprego, que era o que essa juventude tinha como opção trabalhando nesses serviços de atendimento ao consumidor. Para que se tenha uma ideia do que está acontecendo, hoje quando você pega e liga para a sua operadora de telefonia, o sotaque vem do sul do país ou do nordeste do Brasil ou até de Minas Gerais. São pessoas que estão trabalhando em call centers que saíram da cidade de São Paulo. Nós temos que retomar a economia de São Paulo. Enquanto isso não acontece, nós precisamos sim do auxílio paulistano, que vem para ajudar e complementar o auxílio emergencial, a fim de que a população de mais baixa renda e que está desempregada e sem condições de viver, possa ter como subsistir na cidade de São Paulo. Candidato, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre uma declaração que o senhor fez ontem, que até quem lhe apoia considerou que ela foi absolutamente desastrosa. O senhor ao se referir à população de rua sobre os casos de contaminação do novo coronavírus, o senhor disse que não são tantos casos assim nos moradores de rua por uma série de motivos e um deles o senhor disse que é porque eles não tomam banho todos os dias. de onde o senhor tirou isso? Candidato, o senhor não foi preconceituoso? Bom, em primeiro lugar, você precisa conhecer a realidade. Então, eu te convido, assim como a Simone, para que nós vamos até o centro da cidade fazendo uma reportagem, porque disso eu conheço profundamente, trabalhei bastante tempo no SBT fazendo aqui agora. E nós vamos perguntar a essas pessoas, então, vamos perguntar a essas pessoas se essas pessoas têm apoio da prefeitura para que todos os dias elas possam tomar banhos. Se existem banheiros públicos na cidade e se elas estão amparadas pelo poder público. Aí você vai ver que elas não estão. Mas esse não é o contexto da história. Foi tirado de toda a minha conversa, uma parte dela para fazer sensacionalismo. Então, vamos lá. O que eu estava discutindo? Que a ciência precisa estudar muito ainda a Covid para entender por que aonde existe aglomeração, onde as pessoas na periferia, por exemplo, estão aglomeradas em pequenas moradias com 5, 6, 10 pessoas e não contraem a doença. Por que que os moradores de rua têm casos pontuais, né? E se alardeava, isso que eu dizia no contexto, se alardeava que quando a Covid chegasse no Brasil, né? Ela atacaria de pronto a Cracolândia e os moradores de rua. Isso não aconteceu. Então, no contexto da história, onde eu discutia que a Covid precisa ser mais estudada, inclusive pelos cientistas, para explicar esses fenômenos, é que sacaram no meio do caminho a frase... Celso Russomano disse que os moradores de rua não tomam banho, disse que eles tinham dificuldade de tomar banho, que eles não tinham estrutura nenhuma, porque são 27 mil pessoas abandonadas no centro da cidade sem o cuidado do poder público. O poder público não é presente. E eu acho triste isso, não respeitar essas pessoas. E aí você vai me perguntar, Celso, mas não tem os abrigos? Tem os abrigos. E sabe por que essas pessoas não vão para os abrigos? Eu te digo, porque lá se separam as famílias. E essas pessoas estão em família. E aí, quando vai para o abrigo, os homens têm que ficar de um lado, num abrigo, as mulheres num abrigo totalmente separado, muito distante. Você separa as famílias, elas não aceitam. Tem muitos desses moradores de rua, que são de outros estados, querem voltar para os seus estados, mas não tem condição financeira. O que a sociedade, o poder público está fazendo por eles? Aí vão explorar o que o Celso falou, que eles, infelizmente, não têm como tomar banho todos os dias, dizendo que o Celso Russomano disse que os moradores de rua não tomam banho todos os dias. Preconceituoso foi a forma com que os jornalistas tocaram no assunto, querendo desprezar aqueles que são famílias, que estão sem opção de vida nenhuma e que o poder público não é presente. Eu vou lhe perguntar, Fábio, o que foi que a Prefeitura fez por eles depois da pandemia? O que foi que o governo de Estado fez por eles depois da pandemia? Se não fosse o governo federal, inclusive mandando verbas para São Paulo, capital e interior para tratamento e os cuidados com a Covid, nós não teríamos nada aqui, porque o governador não fez nada e o prefeito também não fez. Então, vamos cuidar dessas pessoas e não vamos, em cima dessas pessoas, fazer política na hora errada. Nós temos que cuidar dessas pessoas, é isso que nós precisamos fazer. É muito triste que se aproveite de uma situação como essa para dizer, ah, o Celso Russomano diz que os moradores de rua não tomam banho. Então, vamos perguntar a eles se a Prefeitura dá a eles qualquer tipo de estrutura, banheiros públicos, por exemplo, para que eles possam tomar banho. Ou será que é muito fácil dormir nas ruas e encontrar um banheiro para que essas pessoas possam tomar banho? Então, é isso que a gente tem que discutir aqui. Sim. Candidato, o senhor tem algum planejamento, caso o senhor seja eleito, de criar um programa que ajude as pessoas que estão em situação de rua, em situação vulnerável em São Paulo, a voltar aos seus estados, às suas cidades de origem? Sem dúvida nenhuma. Nós temos, sim. Para cuidar das pessoas que, os moradores de rua, os moradores têm que ser cuidados caso a caso. A gente precisa saber, em primeiro lugar, porque elas estão nas ruas. Alguns estão porque foram despejados, outros têm problemas psicológicos que têm que ser tratados junto aos seus familiares. Então, cada caso é um caso. Agora, os programas não podem ser programas como existem hoje em dia, em que algum funcionário terceirizado da Prefeitura passa com uma plancheta na mão perguntando se as pessoas querem ir para um abrigo. E aí, as organizações não governamentais que passam tentando ajudar essas pessoas e a sociedade faz um trabalho muito bonito a esse respeito, não tem nenhum controle da Prefeitura. Então, passa uma perua deixando comida às 18h30, depois às 19h30 passa outra de outro grupo, aí depois passa um outro grupo deixando cobertores. Então, eu lhes convido mais uma vez para a gente ir até o pátio do colégio, no centro da cidade, onde se instalam mais ou menos 300 barracas a partir das 18h, doadas inclusive por organizações não governamentais que cuidam desses, que tentam pelo menos cuidar desses moradores de rua, porque o poder público municipal não é presente na vida deles. E aí, a gente vai ver eles acampando no final da tarde, saindo de manhã cedo e montando suas barracas e as ruas todas sujas e a Prefeitura lavando, lavando a comida que ficou jogada no chão, lavando os cobertores que foram doados e que ficaram no chão e esse material estragado e essa comida estragada, porque não existe, ao menos da Prefeitura, o comprometimento em organizar esses serviços todos que são doação para que essas pessoas sejam de fato bem cuidadas. Isso não existe. Então, o poder público, mais uma vez, só para terminar, por favor, o poder público não é presente na vida delas. Eu vou fazer com que o poder público seja presente, tratando as pessoas como pessoas, entendendo que elas têm famílias, aquelas pessoas que querem voltar para os seus estados, nós vamos fazer com que o programa que existia lá atrás da Prefeitura volte a funcionar. Nós vamos tratar as pessoas que têm problemas psicológicos da forma correta e as pessoas que são usuários de droga também, com cuidado, trazendo, mais uma vez, a família para perto deles, porque se for do jeito que está sendo feito, todos prometeram que iam acabar com os moradores de rua, que iam resolver o problema ou que iam acabar com a pandemia e não acabaram. Nós precisamos olhar para essas pessoas como pessoas e está faltando exatamente isso. Então, candidato, deixa eu aproveitar, então, a sua resposta. Vamos falar sobre a Cracolândia. O senhor, em outras candidaturas, o senhor defendeu a criação de barreiras policiais na Cracolândia. O senhor mantém essa proposta? O senhor entende que aquilo é mais um problema policial do que de saúde? Como é que o senhor atuaria hoje na Cracolândia se fosse eleito? Eu não sei de onde tirou barreiras policiais. De declarações do senhor. Eu não disse barreiras policiais. O senhor disse em outras eleições. Não, eu disse outra coisa. Você está, desculpa, mas você não está, está faltando com a verdade. Não, ninguém falta com a verdade, candidato. Eu disse o seguinte, eu disse o seguinte, eu disse o seguinte, que as pessoas que quisessem, que o direito de ir e vir seria preservado e que as pessoas que quisessem entrar na Cracolândia passariam por uma revista, não por uma barreira policial. Mas revista não é feita com barreira policial? Eu queria fazer uma pergunta aqui para os dois. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Se no bar da esquina não tem cerveja, eu vou lá perguntar para o dono do bar se ele vende cerveja? Não, não vou. Se dentro da Cracolândia não tem droga, porque a polícia trabalha com inteligência, evitando que a droga entre lá dentro e que as barracas se estabeleçam para que o uso de droga seja feito debaixo, ou a venda da droga seja feita debaixo das barracas, vai ter droga para vender? Não. Então esse é o primeiro movimento. O senhor como prefeito não terá esse poder na questão da droga, isso é uma questão do Estado, da Polícia Civil, da Polícia Militar. O senhor como prefeito tem outra tarefa. Desculpe. Não? Tá, você está errado, mais uma vez. Nós estamos sempre errados, candidato. Todo prazer. Não, não estão, não. Vocês estão sem informação. Então eu vou explicar. Eu sou jornalista tanto quanto vocês e conheço esse tipo de jogo. Então vamos com calma. Vamos responder as perguntas, tá? Então me deem condições de responder. A Guarda Civil Metropolitana pode fazer esse trabalho em conjunto com a Polícia Militar e em conjunto com a Polícia Civil. A gente pode fazer através de convênios. A Polícia Civil, conveniada com a Guarda Municipal, com a Guarda Metropolitana, pode sim trabalhar em conjunto com a inteligência. Nós podemos trabalhar com monitoramento dos locais onde você tem uma quantidade grande de aglomeração. Você pode evitar que a droga entre na Cracolândia para que ela seja vendida. Isso é um trabalho de inteligência, de convênio entre as polícias. E as polícias podem trabalhar sim em conjunto. A Guarda Civil Metropolitana pode. Eu não tenho problema nenhum em ir buscar no Secretário da Segurança e no Governo do Estado todos os mecanismos que é dever do Estado, e você bem colocou isso, não é dever da Prefeitura, mas a Prefeitura tem como ajudar a resolver o problema da Cracolândia. Eu quero lembrar que essa questão tem que ser tratada com verdade, coragem e coração. A gente também concorda. Bom, candidato, chegou uma pergunta através do Twitter. O internauta mandou uma pergunta. É o Reginaldo Barbosa. Lembrando, então, que as pessoas podem mandar perguntas para o candidato através da hashtag SBT News Eleições. A pergunta do Reginaldo Barbosa é a seguinte. Abre aspas. Sendo iniciado e ainda com o cordão umbilical ligado a Maluf, o que o senhor aprendeu com o doutor Paulo? Desculpe, falhou a pergunta aqui, porque nós estamos com um problema de conexão. O senhor está ouvindo agora bem? Está ouvindo bem agora? Estou ouvindo agora. Ah, ok. Então, a pergunta do Reginaldo Barbosa. Ele diz assim, abre aspas. Sendo iniciado e ainda com o cordão umbilical ligado a Maluf, o que o senhor aprendeu com o doutor Paulo? Que cordão umbilical é esse? Eu não entendi. É a pergunta do internauta. É a pergunta do internauta. A minha vida, é. Então, a minha vida se fez nos últimos 30 anos na defesa dos direitos do consumidor. que, por sinal, começou no SBT, não aqui agora, que era a maior audiência da televisão brasileira, inclusive derrubando as novelas da Rede Globo. Então, eu não tenho um cordão umbilical, não comecei na política com Paulo Maluf, eu comecei na política defendendo o consumidor, fui eleito, inclusive, no PSDB, no meu primeiro mandato, o mais votado do Brasil, e de lá para cá eu venho construindo a minha vida política. Candidato, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O eleitor, ele vota, ele escolhe o candidato por causa das propostas, mas também ele sente uma necessidade de conhecer o candidato, saber as ideias do candidato. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual que é o posicionamento que o senhor tem em relação ao aborto? Vamos utilizar o caso do Espírito Santo, por exemplo, a menina de 10 anos violentada pelo tio, engravidou e foi autorizada a fazer um aborto pela justiça. Qual seria o seu posicionamento como prefeito da cidade? O senhor atuaria de alguma forma para impedir? Em que casos o senhor concorda com o aborto? Bom, em primeiro lugar, isso agora sim não é atribuição do prefeito. Sim, eu disse isso. Por atribuição do prefeito, eu estou aqui à sua disposição para responder. Sobre esse assunto, eu não vou responder. Obrigado. E sobre a sua política para a população, para o grupo LGBT, vai ter parada gay em São Paulo no seu governo? Não, há problema nenhum em relação a isso. Eu, quando fazia o meu programa, o Circuito Right and Day, fui o primeiro programa a cobrir uma parada gay LGBT. Não tem problema nenhum em relação a isso. Pelo contrário, todos os eventos culturais serão preservados na cidade de São Paulo. Candidato, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor tem recebido, o senhor está recebendo apoio do presidente Jair Bolsonaro, da direita, vamos dizer assim. Vou insistir numa pergunta que, ainda que não seja competência da prefeitura, é importante saber o entendimento de um provável prefeito. O senhor concorda com a afirmação de alguns homens públicos de que o país não passou por uma ditadura militar? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse tipo de afirmação? Eu acredito que ditadura é o que a gente vive nos países em que você não pode sair ou entrar do país, que o seu passaporte é caçado, isso é uma ditadura. Nós vivemos um governo militar aqui, sem dúvida nenhuma. E lembrem-se que, na década de 60, as donas de casa saíram às ruas batendo panelas, pedindo para que os militares assumissem o poder. Isso não faz parte da minha vida, porque eu era garotinho nessa época. Mas eu tenho certeza absoluta que a democracia se constrói com a liberdade que nós temos hoje. E é isso que nós temos que preservar e vamos preservar, né? A manutenção das três forças que é o Legislativo, Executivo e Judiciário, cuidados pela Marinha e o Exército Aeronáutico. Se o senhor só me permite um comentário, muitas mães também choraram os filhos que desapareceram nesse período que o senhor falou. Simone. Bom, nós já estamos encerrando a entrevista, candidato, até por um respeito ao tempo padrão para todos os candidatos. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, a sua despedida. Eu quero agradecer muito o espaço que o SBT me dá nesse momento. dizer que, com o apoio do presidente Bolsonaro, nós vamos ter recursos para melhorar a situação da saúde em São Paulo. Nós vamos cuidar da educação para que os jovens saiam desse processo de progressão continuada e aprendam, de fato, nas escolas. que as escolas terão, nos finais de semana, serão cuidadas pelos pais e que terão todos os tipos de lazer, inclusive os games para a criançada que tanto gosta, para tirá-las da rua e dar a elas algum divertimento. Que nós vamos cuidar das pessoas como pessoas e não como números, como hoje acontece. Cuidar de pessoas como pessoas foi o que eu fiz durante toda a minha vida, nesses últimos 30 anos defendendo o consumidor. Agora eu quero defender você, cidadão de São Paulo, para que os serviços públicos sejam de qualidade e que você tenha o retorno dos impostos que você paga. Ok, Celso Russomano, muito obrigada. A íntegra dessa entrevista está disponível no site SBT News. Muito obrigada e até amanhã às 5h30 da tarde. Amanhã com a entrevista com o candidato Gilmar Tato, do PT. Até lá. Tchau, tchau.